Da manjedoura nasce o salvador, a estrela que nos guiará Crucificado, coroa de espio, sangue derramou Terceiro dia virou girassol, a felicidade, crianças brincando Os pais se abraçando, a família venceu No repartir do pão, Jesus multiplicou O cálice da vida, o cálice da vida No repartir do pão, Jesus multiplicou O cálice da vida, o cálice da vida Como um girassol, Jesus se fez assim A coisa mais bela entre percos e vielas Como um girassol, Jesus se fez assim A coisa mais bela entre percos e vielas O beija-flor que voou do seu retornará Maravilhoso o príncipe da paz Os coroão, no livro está A árvore da vida e os mananciais Anjos e arcanjos, a paz que louvou Jerusalém, festa do céu Como um girassol, Jesus se fez assim A coisa mais bela entre percos e vielas No girassol, Jesus se fez assim A coisa mais bela entre percos e vielas A semente foi plantada E Jesus regou Ela cresceu Virou uma flor O girassol 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri